Olha o Eretrei aí gente! Motorista, taxista, o povo trabalhador Gente humilde de São Paulo sabe bem quem projetou O anel viário, fura-fila, aerotrem Quem fez todo esse projeto, amigo Levi Fidelis, você sabe muito bem O anel viário, fura-fila, aerotrem Quem fez todo esse projeto, amigo Levi Fidelis, você sabe muito bem Estou falando de gente como a gente Original, quem você conhece Eu quero homenagear a quem merece Estou falando de gente como a gente Original, quem você conhece Eu quero homenagear a quem merece Eu quero homenagear a quem merece Alguém falou que fez Quem vive copiando é o maior cara de pau Alguém falou que fez Quem vive copiando é o maior cara de pau Motorista, taxista, o povo trabalhador Gente humilde de São Paulo sabe bem quem projetou Anel Viário, fura, fila, aerotrem Quem fez todo esse projeto, amigo Levi Fidelis, você sabe muito bem Anel Viário, fura, fila, aerotrem Quem fez todo esse projeto, amigo Levi Fidelis, você sabe muito bem Estou falando de gente como a gente Original, quem você conhece Eu quero homenagear a quem merece Estou falando de gente como a gente Original, quem você conhece Eu quero homenagear a quem merece Estou falando de gente como a gente Original, quem você conhece Eu quero homenagear a quem merece Eu quero homenagear a quem merece Olha o aerotrem aí, gente! Olha o bloco do aerotrem aí, gente! E aí E aí E aí E aí